Gente, a gente vai continuar a saga do Billy, Billy milhões, porque, porque cada, cada fase é tipo uma saga Tipo, vocês olham uns quadrinhos que são tipo mangas? Então é tipo isso, tem algumas aventuras que desbloqueiam novas coisas Já volto gente Já voltei galera Vamos fazer um treinamento básico, porque na última vez apanhamos quase por Billy milhões E as vezes temos que ficar mais fiat Vamos fazer um treinamento com ele, ah droga Galera, não sei o que aconteceu, pera Ok Fica como ter sentado Não sei o que aconteceu É O governo está começando a diminuir aqui nessa universidade do bairro continental Mas ainda tem algumas sessões, olha só Que a fila ainda está grande E aí quando é cinco da tarde, como é que eles vão fazer? Eles vão fechar o portão lá de fora da universidade Que todo mundo que estiver aqui dentro Vai ter dentro de votar tranquilamente E aí então eles vão começar a finalizar a campanha Algumas na fila já está até acabando Mas em outras, como a gente viu, tem muita gente esperando ainda E em número de eleitores cadastrados Essa universidade aqui em Osasco É o terceiro local com mais eleitores em todo o estado Aqui, ah, de novo E aí O O O O O O O E galera, vou continuar Porque na última vez a gente quase levou uma surra Do bribinho Tem propaganda Agora Porque hoje vai ser o último vídeo do dia Pra poder descansar Ok Galera, vamos nessa Vai ser um monte de De matar Me tá idiota É Mãe Tchau 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 Placa Placa eu Suprimo Se roubou com isso Vamos perder duas ações mesmo Que tem chance de encontrar os meus robôs Eu fui programado pra ter Derrotado A última vez que eu tava jogando O último golpe Isso tá muito fácil A gente só precisa ensurrar Derrotei de boa Preciso de um aim novo Se tivesse em emoção Mano, eu acho que tá um pouco Gente, daqui a pouco vai acabar o vídeo E o que eu Bora ver se tem um aim de testa Aqui? Ué? Eu não vou trazer essa série não Porque é muito infantil demais Bora pegar mais um minitrix Que é que eu pegar mais um aí O que quiser Se tiver ganhando voagem Ué? Cadê? Galera, não sei o que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo Bárbete Bárbete Obrigado.